Sefe bancada CNRT, Duarte Nunes, ratou a declaração, né? O dia atando a pergunta ao jornalista, quando a informação não é espalha e é público que ataca o partido CNRT não pede no partido que exira selo, mas que se forma o governo FON. Hoje, sefe bancada CNRT, Duarte Nunes, atentam, CNRT sempre pronto, não dá matam na cloque, quando a moça dona postura o governo FON. Mas bem, bancada CNRT, Rasek Mons, estou em lorão, se dá o que se morrer em São José Partido. Não, não tem problema com o leão. Porque tem problema e o meu elega, e aí tem problema com o leão que se morrer. Há o leão que se morrer em São José Partido, mas tem problema, em que tem orientação do Ruma, mas o russo, fora minha opinião, não é o que se morrer. Mas estou agora lá, até o momento, não é o que se morrer. Durante o meu estatuto, quando a coligação do Ruma, quando eu saí do Ruma, não é a minha conferência, não é o que se decidiria muito, que os quadros de estrutura, os municípios, os representantes eram mais à conferência para fazer a decisão do meu instituto, mas correnta a minha atenção. Daí, ali, foi naquilo pronto, no Partido, pronto. Antes, no Partido Democrático, a iniciativa RASIC, a rocão na carta oficial do Partido Senerteno Freitelen, ato que a comunicação rodea entende mal, ato que ele soluciona impasse político, ne be se ia incerteza në laran, Celestina Teles, Elugaju, Giamen.